E aí galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer mais uma música aqui, do grande Rausito, tendendo a pedidos aqui de um inscrito aqui do canal. Vamos fazer a versão simplificada da música Rock Shi, de Raus Seixas. E o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante, a como tocar as suas primeiras músicas no violão, de uma forma rápida e facilitada. E o melhor de tudo, sem pestana. E por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe um like se gostar do vídeo. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pra não perder nenhum vídeo que trago aqui nesse canal toda semana. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Já vai se inscrevendo aqui no canal, pois aqui tem muito conteúdo pra ensinar a você, iniciante no violão. E também já temos várias músicas aqui no canal do nosso querido Raus Seixas, eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist pra você estar conferindo. E acompanhe esse vídeo até o final, pois eu tenho uma super dica pra você que está iniciando no violão. Bom, e como essa versão simplificada, os acordes que vamos utilizar nessa música serão esses. Será o acorde de Ré maior. O acorde de Sol maior. E o acorde de Lá maior. Somente esses três acordes. Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música será esse. Bom, e ele é dessa forma. É duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Repetindo. Duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. E pra quem não sabe fazer esse ritmo ainda, eu vou dividir ele em duas partes pra facilitar o aprendizado. A primeira parte fica desse jeito. Ficará duas pra baixo e uma pra cima. Repetindo. Duas pra baixo e uma pra cima. E a segunda parte é somente uma pra cima e uma pra baixo. Repetindo. Uma pra cima e uma pra baixo. E juntando as duas partes fica dessa forma. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Repetindo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. É só vocês irem praticando esse ritmo bem devagarzinho e ir acelerando ele aos poucos que você domina ele. Pra você que está cansado de tentar aprender a tocar violão e não consegue, acha que tudo é complicado demais, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo te falando dos três maiores erros que estão te impedindo de evoluir no aprendizado do violão. E lembrando também que eu vou estar deixando aqui embaixo a cifra completa pra você estar fazendo o download. Vê se me entende e olha o meu sapato novo Minha calça colorida, o meu novo Air Life Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo pede mais E pede menos Eu tinha medo Eu tinha medo Eu tinha medo do seu medo Do que eu faço Medo de cair no laço Que você me preparou Eu tinha medo De ter que dormir mais cedo Numa cama Que eu não gosto Só porque você mandou O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo pede mais E pede menos Você é forte Mas eu sou muito mais lindo No meu cinto Cintilante A minha bota O meu boné Não tenho pressa Tenho muita paciência Na esquina da falência Que eu te pego Pelo pé O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo pede mais E pede menos Olha o meu charme Minha túnica Meu terno Eu sou o anjo do inferno Que chegou pra lhe buscar Eu vim de longe Vim de uma metamorfose Numa nuvem de poeira Que pintou pra te pegar O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo pede mais E pede menos Você é forte Faz o que deseja E quer Mas se assusta Com o que eu faço Isso eu já posso ver E foi com isso Justamente Que eu vi Maravilhoso Aprendi Que sou mais forte Que você O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo pede mais E pede bis E pede mais E pede bis E pede mais Se gostou do vídeo Não deixe de se inscrever Aqui no canal Deixe um like Se gostou do vídeo E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Transcrição e Legendas Por Rio São Paulo 23 2000 Dimitrage Ets Se gostou do vídeo Espere Tem Obrigado.